A cruz do Calvário, por mim e por você, isso é motivo de alegria, isso é motivo para que todos os dias, irmão Fernando, nós possamos verdadeiramente escolher Deus, todos os dias, escolher Deus, a tentação vem, a prova vem, o mar se levanta, mas aquele que faz uma escolha certa é vitorioso, aquele que escolhe Deus, ele tem a sua vitória garantida, e assim meus queridos, pensando ainda nesta palavra que o Senhor colocou em meu coração, eu também lembrava de um homem, e vamos falar então de um menino, que depois se torna homem, e esse menino é José, José, filho de Jacó, os irmãos já conhecem a história de José? José foi aquele menino que Deus conhecia, Deus conhecia José, assim igual conhece a cada um dos irmãos aqui, só que José, a Bíblia nos conta a história de José, de maneira em que José, era querido entre os seus irmãos, pelo seu pai, por algum motivo, talvez era mais obediente, talvez se aproximava mais do seu pai do que os outros, e José então teve um sonho, e esse sonho gerou uma inveja para os seus irmãos, não é isso? a ponto que os seus irmãos, tentaram tirar a vida de José, meus queridos, todo homem que sonha, todo homem que almeja chegar em algum lugar, não há uma história, em que almeja chegar em algum ponto, e que não venha passar por dificuldade, então, meus queridos, as dificuldades que nós passamos hoje, a Bíblia diz, que elas são muito pequenas, em relevância, aquilo que o Senhor tem para você, o que você passa hoje, é pequeno diante daquilo que o Senhor tem preparado para você, mas o Senhor já falou aqui também nesta noite, que é preciso ter fé, diga, é preciso ter fé, porque sem fé, é impossível agradar ao Senhor, olha a importância de ter fé, você tem que acreditar, e José, aquele menino, se deu como morto para o seu pai, os seus irmãos fizeram uma forma, uma armadilha, e trouxeram o vestido, que ele tinha ganhado do seu pai, todo ensanguentado, e disseram, olha, encontramos isso aqui no caminho, provavelmente um leão veio e a matou, o seu filho querido está morto, né?